Dois milhões de reais vão ser investidos em laboratórios de pesquisa científica da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. O complexo deve ser inaugurado em janeiro do ano que vem. A antiga estação brasileira no continente foi destruída por um incêndio sete anos atrás. São dois milhões de reais para equipar 17 laboratórios de pesquisa científica da Estação Comandante Ferraz, a base brasileira na Antártica. A verba foi liberada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações em um termo de cooperação com a Marinha do Brasil. É mais um passo importante para a recuperação da estação, destruída em 2012 por um incêndio. Desde então, cientistas e militares que participam do Programa Antártica Brasileiro, o ProAntar, têm realizado as pesquisas abrigadas nos chamados módulos antárticos emergenciais e em navios. A recuperação da Estação Comandante Ferraz é fundamental para a pesquisa científica brasileira. O ProAntar existe desde 1982 e, de lá para cá, esse trabalho realizado no continente gelado tem ajudado a humanidade a compreender melhor o mundo em que vivemos. A origem da vida na Terra, os motivos para o aquecimento global, a cura de doenças graves que matam milhões de pessoas em todo o mundo, A resposta para diversas questões ainda em aberto podem estar na última fronteira terrestre. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos. Algumas das principais pesquisas estão no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Desde 1996, essa professora chefia o estudo sobre bactérias que se adaptam a condições extremas de temperatura. Ela está ansiosa pela nova estação prevista para o ano que vem. Todo organismo vivo que consegue sobreviver naquela condição, ele tem um metabolismo que pode ser explorado em biotecnologia. A gente pode aplicar isso na indústria de estética, na biotecnologia, na indústria alimentícia e outros organismos que são feitos o estudo para a produção de novos antibióticos, antitumorais até.